A Santa Casa de Catalão, onde a Karine ficou internada esses últimos dias, já estava com tudo pronto para que essa transferência de órgãos, né? Essa captação dos órgãos, ela acontecesse. A família já havia concordado, isso era uma vontade de Karine. E a equipe de captação chegou a ir lá ao hospital, mas em função de problemas técnicos, isso não foi possível de se fazer. Eles não entraram muito em detalhes. Hoje, um pouco antes das nove da manhã, a assessoria do hospital simplesmente informou isso, que não houve condições técnicas para fazer então essa captação dos órgãos e acabar, infelizmente, né? Não pôde ser retirado e beneficiar outras pessoas que estão aí numa longa fila de espera. Agora então, o corpo, ele foi levado para o Instituto Médico Legal para que possa, em seguida, ser liberado para velório, para sepultamento pela família da Karine. E Fred? Ok, Mônica. Obrigado pela sua participação. A gente continua acompanhando esse caso. A Mônica volta comigo daqui a pouco para trazer mais detalhes.